Em tempo recorde, o Tribunal Superior Eleitoral jogou um balde de água fria em mais uma tentativa de cassação do governador Marcos Rocha. 16 dias após a tramitação de dois recursos que visavam cassar o mandato eletivo do governador, o relator dos recursos no TSE, ministro Raul Araújo, considerou que as provas da suposta prática do abuso alegado pelos impetrantes do processo eram frágeis, ou seja, o acervo probatório não demonstrou nenhum traço dos alegados ilícitos eleitorais, ainda mais com nota de gravidade que ampare minimamente a pretensão recursal, motivo pelo qual manteve a absolvição do governador Marcos Rocha e do vice Sérgio Gonçalves. Em resumo, o TSE decidiu pela manutenção da decisão proferida pelo Tribunal Eleitoral de Rondônia e afastou a pretensão de cassação dos atuais mandatários do Estado. Eberton. Bem, essa ação já havia sido favorável ao governador Marcos Rocha e ao vice-governador Sérgio Gonçalves aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. subiu, houve recurso e novamente agora o Superior Tribunal Eleitoral deu a decisão definitiva e o assunto morreu. vai para a gaveta, enfim, foi extinta a ação porque não se materializou aquilo que se dizia que aconteceu na eleição de equívocos, enfim, de infrações por parte dos candidatos que saíram se vencedores. Acabou. 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 Obrigado.